Alô galera, estamos com mais um vídeo aqui de Cloramor, episódio de ouro, episódio de ouro, agora não se lembra, mas a gente no dia todo vai estar a hora do episódio, no último episódio, a gente foi até o terceiro andar, chegamos no quarto andar e tentamos acertar a senha no Mr. Mime, então deixa muito like para ter o próximo episódio, então vamos lá galera, se vocês não estão entendendo nada, vai aí na minha playlist, então bora lá galera Outro andar galera, tudo bem, vamos abrir o H, vamos lá, vamos batalhar a galera E esse que é te curar né Que bicho é esse? Me explique, que bicho é aquele? Não, alguém me responde Que bicho é esse? Eu vou curar Vou curar Vamos aqui ó Recupera a vida Tchim, tchim, tchim Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos lá splash aqui Pare por favor Eu quero bater Eu quero bater Yes Splash go Super efetivo Yes 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 Vamos lá Vamos lá Derrotamos já Simbora Show de bola Vamos lá Desperta Bom Aumenta essa vida né neném Aumenta a vida neném Quase O popular é o 21 Pai Tchim, não Espera Ficas Zasma Mas De nada Vamos lá Vamos lá vai ataque ai ai oh my gosh um de life galera sabe que é um de life no 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 vou trocar vou trocar vou trocar se não eu não ganho se eu não trocar eu não ganho um de life vamos lá galera ai esquece de falar em deixa o like se inscreve no canal e ative o sininho pra gente ganhar e mais vídeos nesse jogo né galera ai não tu cara esse ursinho é o ursinho boladaço é o sininho prazo esse ursinho vamos lá ganhamos level 29 vai quero que chegue no level 20 level 20 aqui olha level 21 alguém chegou no level 21 e o ultimo pokémon dele é eita chubrabo hora de nadar tubarãozinho ai 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 cara quase vai vai tô com medo que eu quero capturar esse tubarão eu sempre chamo ele de tubarão não sei porque eu gosto de chamar ele de tubarão vamos dar ataque de fogo contra ele agora Meu amigo Esse meu touro Era tipo fogo Eu não sei se vai ser muito eficiente Vamos lá Vamos lá Vamos Não deixou meu touro nem Não deixou nem eu brincar Deixou nem o touro Meu tourinho brincar Agressivo Vamos lá galera Isso Tô investida E tchau corvinho Cara, todo mundo tá sendo derrotado Quando acabar essa luta Eu vou ter que curar É sério, eu vou ter que curar Senão não vai dar Ele é o único Que tem Vida útil Isso Agora meu próximo ataque vai ficar bem forte Mas eu não quero que ele seja tão forte Eu só vou deixar ele assim Vai descer Cara Ótimo, agora ele vai atacar mais fraco Mais hora de usar pokebola Vai pokebola Vai pokebola Vai pokebola Não cara Era minha única pokebola Cara Porque Vamos lá Vamos lá galá Tchau Tchau tubarão Que me derrotou Sim Leve 17 Isso Leve 14 O que é isso? Eu vou tirar esse ataque Vou colocar esse Olha Ataque no tipo vento Tô começando a gostar Aumentação da vida Aumentação da vida Yes Ganhamos Ganhamos Samprozão Vamos lá Apertar a alavanca Fechar aquela porta Agora vamos na próxima Ai Vamos Eu abro o que? Galera Vamos lá Vamos Fechar Vamos colocar Nessa alavanca Ai Abre Eta Tem pão Tem caixinha Caixa secreta Um pão gigante Pão gigante Pão gigante Né Vamos lá galera Ai eu vou ter que voltar Vamos lá galera Quest de alavanca Tá misturado com essas setas Não galera Último episódio Minha Mr. Mime Eu já falei Vamos lá galera Tem uma coisa pior Código Isso Vamos lá galera Tem lá Obrigado Abre o G Agora eu vou curar Né Agora eu vou curar Agora eu vou curar Agora eu não vou ser bobo Como que foi Vamos lá Cura Um Obrigado Agora Vamos ter que curar Alguém Vamos curar o corpo Apenas Tá aqui no E deixa Galera É certo Tá acontecendo Muita doideira Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que Vocês tenham gostado Deixem o like E até o próximo vídeo Eu sou da Atlético Games Tchau Out